Fala galera, meu nome é Luiz e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os fundos de investimento do Banco Inter. Para ser mais específico eu vou falar sobre o Fundo Inter Conservador e vou dizer se vale a pena ou não investir nesse fundo em questão pensando é claro no seu perfil e no que você busca como investidor. Então se você tem interesse em investir em fundos de investimento e aqui no caso Fundo de Investimento do Banco Inter, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar tudo sobre o Fundo Inter Conservador. Bom, indo direto ao assunto, antes de tudo eu gostaria de mostrar para vocês a plataforma de investimento do Banco Inter e onde você encontra esse fundo em questão. Aqui no caso eu já tô na minha plataforma como vocês estão vendo aí na tela e aqui no Banco Inter a gente tem várias funções como eu sempre falo para vocês, desde cartão de crédito até investimentos que é o que a gente vai ver hoje. Aqui você encontra também compras com cashback, PIX, seguros e muitas outras coisas. Então se você busca um banco para facilitar o seu dia a dia o Banco Inter pode ser uma opção e se você quer investir também que é o objetivo do vídeo de hoje, o Banco Inter também pode ser uma boa opção e para acessar essa plataforma de investimento basta a gente clicar aqui em cima em investir. Chegando aqui a gente vai ter o resumo da nossa carteira de investimentos e também vários investimentos diferentes para você aplicar o seu dinheiro. A gente tem desde poupança, renda fixa, títulos públicos, tesouro direto no caso, a gente também tem ações, fundos imobiliários, fundos de investimento que é o que a gente vai ver hoje e muitas outras coisas. empresas. Então aqui no Banco Inter a gente tem uma plataforma literalmente completa de investimentos, só que hoje a gente vai focar especificamente em fundos de investimento que são um tipo de investimento bem popular. Para quem não entende muito, os fundos de investimento são basicamente empresas que investem para você, ou seja, você está terceirizando seus investimentos, você disponibiliza dinheiro para essa empresa, ela investe para você e te paga os retornos e é claro que cobra uma taxa por isso, uma taxa de administração. Ela administra seus ativos e te paga um rendimento de acordo com o desempenho que ela teve no período. Esse desempenho pode ser tanto positivo quanto negativo, então você tem que saber escolher o seu fundo porque isso vai afetar completamente a sua rentabilidade e o seu patrimônio. Mas, de qualquer forma, os fundos de investimento são ótimos para quem busca terceirizar investimento. Ou seja, se você não quer ter o trabalho de ter que selecionar os melhores investimentos para você, você pode simplesmente investir em um fundo de investimento e o gestor desse fundo vai selecionar os ativos para você investir de acordo com o que ele acha melhor. Então, você está dependendo de outra pessoa para investir para você, caso você não consiga fazer isso ou caso você não queira fazer isso. Bom, continuando aqui, depois de acessar a plataforma de investimento do Banco Inter, a gente tem que procurar a opção de fundo de investimento. E para isso, a gente desce aqui um pouquinho e clica aqui em fundos ver todos. Chegando aqui, a gente vai ter vários fundos de investimento diferentes disponíveis para você investir. Como eu falei, um fundo nada mais é do que uma empresa que investe para você e aqui a gente tem vários fundos com várias empresas que investem para você e você tem que selecionar o melhor para você de acordo com o seu perfil. Só que o foco do vídeo de hoje é um fundo específico, é o fundo interconservador. Esse fundo é bem popular e ele já aparece aqui na tela inicial para você investir. É esse segundo fundo que está aparecendo aqui para vocês. Então, aqui, como vocês podem ver, a aplicação mínima para investir nesse fundo é R$ 500. Ele teve um rendimento nos últimos 12 meses de 12,81% e você pode resgatar em D mais um. Ou seja, você pede para resgatar hoje e o dinheiro cai na sua conta amanhã. Então, de forma geral, ele é um fundo muito seguro, com uma rentabilidade na média no mercado, ele próximo do CDI, já que ele busca seguir o CDI como a gente vai ver posteriormente. Então, para verificar um pouquinho mais sobre o fundo, a gente pode clicar aqui nele e aqui a gente vai conseguir investir na prática nesse fundo. Uma coisa que eu esqueci de falar é que esse fundo em questão e vários outros, eles têm cashback no seu investimento. Ou seja, o que você pagaria de taxa por Banco Inter para ele administrar o seu dinheiro, ele devolve em forma de cashback, como está lá em cima, e você vai ter uma parte do seu dinheiro de volta que você pagaria de taxa, o que é muito bom para você, você vai ter mais dinheiro ao final do dia. Aqui nessa página do fundo, a gente também pode ver a rentabilidade histórica dele ao longo dos meses. Então, como você pode ver, ele está rendendo, ele rendeu ali por volta de 1% ao mês nos últimos 12 meses, como você pode ver aqui. E isso até que é uma rentabilidade bem boa se a gente parar para analisar o CDI, a taxa SELIC, que veio aumentando ao longo do tempo. Então, esse fundo aqui, se eu não me engano, ele tem uma rentabilidade um pouquinho acima da SELIC, se você for ver na lâmina do fundo. E isso é muito bom, porque você está investindo em algo seguro, de certa forma, porque ele só investe renda fixa, e além disso, te fornece uma rentabilidade acima da média. Mas essa rentabilidade acima da média pode esconder alguns pontos que alguns investidores não prestam atenção na hora de investir. Isso porque esse é um fundo majoritariamente de crédito privado, ou seja, ele empresta dinheiro para empresas e as empresas pagam rendimento para ele que emprestou dinheiro. Então, você tem um pouquinho a mais de risco nesses títulos, visto que eles são de crédito privado, e não são títulos públicos federais, que são os títulos mais seguros do Brasil. Então, por conta disso, por ter um risco um pouquinho maior, você também tem uma rentabilidade um pouquinho maior, como a gente pode ver aqui na tela. Atualmente, o fundo tem um patrimônio de 1,5 bilhão, e 52% dos patrimônios do fundo é investido em crédito privado. 22% é investido em títulos públicos, o que nos dá mais segurança, e o restante eles investem em outros títulos de financeiras e outros fundos de investimento. Descendo aqui um pouquinho a tela, a gente tem mais algumas informações importantes. O saldo mínimo que você precisa ter nesse fundo investido, que é R$ 500, o cashback de 50% do rebate, a aplicação inicial mínima, que é de R$ 500 também, e a movimentação mínima, que é de R$ 100. Além disso, a gente também tem o grau de risco aqui, que é baixo, ou seja, se você é um investidor que busca segurança, você pode investir nesse fundo, que ele pode fazer sentido para você. E também a liquidez de resgate, ou seja, em quanto tempo você pode resgatar esse fundo aqui, que aqui no caso é em D mais 1. Ou seja, se você pedir para resgatar hoje, o dinheiro vai estar na sua conta amanhã. Descendo mais um pouco aqui, a gente tem o CNPJ do fundo, o gestor, que é próprio Banco Inter, o custodiante, que é o BTG Pactual, o benchmark, que é o CDI, e por último, mas não menos importante, a taxa de administração do fundo. A taxa máxima, que no caso é 0,70%, e a taxa de administração mínima é 0,5% ao ano. Essa aqui é uma taxa bem baixa, se você parar para analisar. Então, eu acredito que na questão da taxa, esse fundo pode valer a pena. Mas será que esse fundo vale a pena para você? Bom, isso vai depender do que você busca. Aqui, como a gente pode ver o próprio nome, esse é um fundo conservador. Ou seja, ele não tem ativos muito voláteis na sua carteira, que podem ter perdas grandes ou altas grandes. Esse é um fundo que busca investir basicamente em renda fixa, em títulos de crédito privado, em títulos públicos e outros títulos, outros fundos de investimento. Então, ele é um fundo que busca muito mais segurança do que rentabilidade em si. É claro que ele tem uma boa rentabilidade se comparado com o CDI, por exemplo. Mas em relação a outros investimentos que têm muito mais potencial, esse fundo não vai ter uma rentabilidade tão grande assim. Então, para você que tem um perfil mais conservador, não gosta de investimentos que variam muito, busca segurança e rentabilidade ao mesmo tempo, esse fundo pode fazer sentido, já que ele é um fundo muito seguro, como a gente pode ver lá embaixo, o grau de risco é bem baixo. Agora, se você buscar algo com mais potencial e não tem muito problema com o risco em si, com a variação das cotas, esse fundo pode não fazer tanto sentido assim, porque ele não tem esse tipo de ativo na carteira. Ele tem basicamente renda fixa e somente isso. Ou seja, você não vai encontrar ações, fundos imobiliários, ETFs e outras coisas no portfólio desse fundo. Ele vai ter simplesmente ativos de renda fixa que são muito mais seguros do que rentáveis em si. Então, se você busca segurança, esse fundo pode fazer sentido. Mas se você busca uma alta rentabilidade e você aceita risco, esse fundo não vai fazer sentido nenhum, porque ele não tem nenhum tipo de renda variável na sua carteira.